Fala meu povo, tudo bem com vocês? Como é que está todo mundo? Tudo certo? Nos meus tempos de infância, eu tinha muito medo daquele linha direta, era um programa da Globo que passava assim, acho que era na quinta-feira, quinta-feira 11 horas da noite, um negócio assim pegava a foto mais lazarenta do caboclo aquela foto mais feia, o caboclo parecendo um tia da puta horrível, tipo muito feio mesmo que ele é assustado, ainda mais criançado, o tia da exame tinha uma outra coisa da minha infância que eu estava lembrando, é um episódio na verdade que aconteceu com pregada da minha avó mas ela era muito engraçada porque ela era porca pra cacete, bicho porra, aconteciam uns negócios não é que não é tanto assim, né estou exagerando um pouco, mas era o miojo que ela fazia, ela fazia o miojo até ela me ensinou que hoje em dia, lógico, incremento mais eu chamo de miojo gourmet ela estava fazendo meu miojo, eu lembro até hoje ela estava fazendo meu miojo assim só pegou e virou assim quase vomitei ainda peguei e falei pra ela falei, Maria, deixa que eu continue aqui eu faço o miojinho e isso que eu não sou enjoado vou falar pra vocês, eu não sou enjoado mas ranho na minha panela não dá, né? outra coisa que eu estava lembrando tipo, eu tinha 16 anos quando eu vim pra Curitiba tem a fama dos carrinhos cachorro-quente tem vários carrinhos gourmet e tal aí a gente pegou, né? sete tipos de maionese aquelas que você compra maionese de bacon de rúcula de tomate seco é aquele desarranjo assim que você você acha que está doente vê dois completos aí dois completos galera comendo eu peguei ah, estou aqui obrigado, obrigado apaguei ali o lanche estava começando a comer chapeiro aqui fazendo eu vi que o chapeiro eu vi que o chapeiro saiu correndo um rato quando eu olhei um rato pulou na chapa vi até que ele deu uma choradinha quando ele caiu com as patinhas na chapa pulou assim e foi em direção a rua o chapeiro se o correndo correndo bem louco atrás deu uma bicuda na costela do rato caiu lá no meio da rua o rato se voando caiu lá no meio da rua e morreu, né? morreu esse rato filho da puta já fazia uma semana que estava comendo meus pão lazarento pronto eu fiquei parado eu sabia que pensar eu com fome bêbado com fome meu primo mais bêbado ainda rolando no chão lá atorado com maionese batata palha na cabeça ficou aquele clima assim meio chato tudo meio quieto eu vi que um soro ia embora eu vi que muita gente não ficou brava sabe por que? estava bom pra cacete aquelas maionese bicho o cachorro quente estava muito bom o que não mata engorda valeu galera se você gostou desse vídeo dá um like curte aí e até o próximo Léo Xavier em casa beijo